As joias e os relógios roubados em um assalto nesta relojoaria no centro de Balneário Camboriú foram recuperados pela polícia minutos depois do assalto no início da tarde. Um dos envolvidos, um adolescente de 17 anos, foi apreendido com um revólver. É o uniforme de uma empresa, né? Então, aparentemente, era um cliente que estava na hora da folga do meio-dia que veio fazer uma compra. Ele mostrou a arma e revelou que se tratava do assalto. O adolescente que está à disposição da justiça...